Eu vou aproveitar um momento aqui e fazer um dancinho, ó. Ah, 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 quem tá com medo, diga ah, 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 quem é que tá com medo? Medo de quê? E seja bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui no meu canto espiritual, que as pessoas estão dizendo que eu tô me escondendo. Ai, que Daniel foi pra dentro do mato pra se esconder. Eu ia fazer um vídeo corrido aqui, mas eu tô achando melhor pegar uns comentários que eu tô vendo aqui sobre mim no outro canal, um canal de fofoca que tava falando sobre mim. Eu fui lá olhar. Daniel estava debochando do processo de Nathalie Nery e agora ele sumiu, foi pra dentro do mato. Deixa eu ler aqui. Agora que tá em segredo de justiça, ele não pode falar mais nada. Primeiro, eu não tô sabendo de nada dessa história de segredo de justiça. Eu não tô sabendo de nada, nada chegou até mim. Eu não tô correndo de ninguém. Deixa eu explicar. Primeiramente, que eu não tô debochando de nada. Eu queria saber onde foi que você via que eu tava debochando de um processo. Segundo, deixa eu ver se é isso. É não. Segundo, eu não me mudei pro mato. Eu recebi uma proposta de trabalho. E a proposta de trabalho era pra trabalhar amanhã e tarde. Então eu vim trabalhar amanhã e tarde nesse lugar aqui. Lá onde eu trabalhava, eu trabalhava um horário só. Então, trabalhando amanhã e tarde, eu tô sem tempo. Quando eu largo e chego em casa no final da tarde, eu estou morto, destruído. Então eu não consigo ficar gravando. Eu não consigo ficar editando. Eu não consigo nada porque de manhã e de tarde eu tô trabalhando. Outra coisa aqui. Ah, essa é a história de segredo de justiça. Se está em segredo de justiça, como é que você sabe? Seria você um... Como é que a gente diz? Um fake? A própria pessoa que tá me processando. Porque eu percebo que às vezes tem pessoas que tem tanta informação que fica colocando ali embaixo pra ver se eu escrevo alguma coisa a mais. Mas assim, outra coisa, eu não tenho medo de justiça, eu não tenho medo de polícia não. Quem tem medo de justiça, de polícia deve ser ladrão, gente mentirosa, gente mau caráter. E eu só falei a verdade. E eu continuo dizendo, eu estou coberto da minha razão. Se por ventura, dentro desse processo, eu venho a perder o processo por algum outro motivo que não seja falta de verdade, aí é outro motivo. Porque nem sempre quem ganha na justiça é quem tá certo ou quem tá errado. É quem, nos olhos de um juiz, nos olhos de alguém, alguém se excedeu. Por exemplo, um advogado que eu conversei falou assim, não é porque tal pessoa é fedorenta que você pode dizer na internet que ela é fedorenta. Se eu chamar tal pessoa de fedorenta, eu estaria mentindo? Se a pessoa é fedorenta? Não. Mas é porque, na verdade, você não pode falar na internet que a tal pessoa é fedorenta. Se uma pessoa fez algo contra mim e eu expus na internet, pode ser que o juiz interprete que aquilo não poderia ter sido dito na internet. Mas eu diria onde? Porque vocês não têm noção o quanto isso me causou problemas. Isso me causou muita coisa. Isso causou desde um problema dentro do relacionamento como eu ter que procurar uma ajuda psiquiátrica. Eu tive que procurar tomar medicações, eu tive que fazer muita coisa. Então isso me afetou. O que Chiquinha fez comigo é imoral. Ela foi até a nossa residência, implantou informações, ela fez. Eu não estou dizendo, eu estou mentindo, eu estou falando não sei o que. Ela foi até lá, fez, implantou informações, me deixou completamente nervoso. Eu fui para dentro do banheiro chorar com a informação quando ela falou. Ah, tal pessoa estava lá na casa de não sei quem, falou de vocês, falou que isso, falou que aquilo. E dizendo que eu tinha falado coisa onde eu não falei. Então, claro, aquilo me deixou nervoso, ficou abalado. Então qual é a intenção dessa pessoa? Me alertar, fazer com que eu brigue com a outra pessoa. Então assim, claro, muito esperta. Ela ia pessoalmente, falava o veneno dela pessoalmente. Aí na hora de provar, como se prova? Ali sabe ser, ali sabe ser uma pessoa muito ardilosa. Ai Daniel, cuidado com as palavras. Eu não vou ter cuidado com as palavras. Porque essas são as verdades, é a pura verdade. Ardilosa. Ah, não sei o que, segredo de justiça. Eu não sei. Então está em segredo, tão segredo que o próprio, o que é mais interessado de saber, não está sabendo. Mas aí vamos dizer assim, está em segredo de justiça por quê? Quem tem verdade, quem sabe das verdades, não precisa estar se escondendo atrás de segredo de justiça, não. Quem é mentirosa, quem implanta situações, tem que se esconder mesmo. Então o segredo de justiça está para ela, né? Eu estou aqui em pleno domingo, esse domingo da paz, que eu estou fazendo mil coisas da minha vida. Estou editando vídeo, fazendo peça teatro da Paixão de Cristo, como eu sempre fiz na minha vida. Está tudo normal. Eu estou bem. Minha mãe está aqui. Vem cá, minha mãe. Vem cá, minha mãe. As pessoas perguntam muito. Cadê Paloma? Cadê sua mãe? Oi, pessoal. Tudo bom? Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Estou indo embora para a semana, viu? Se Deus quiser, mas voltarei. Glória, glória, aleluia. Quem disse? Quem está convidando você para você voltar? Você, quer dizer? Eu não estou convidando, não. Pode ficar andando lá. Eu só queria esclarecer isso para vocês, que na realidade ninguém está se escondendo de nada. Estou apenas trabalhando. E agora ele vai ter que ir a São Paulo, porque não sei o quê. E quem está com medo de ir para São Paulo? Quem é o ladrão? Quem é o bandido aqui que está com medo de alguma coisa? Eu não tenho medo dessas ameaças dela, não. O que tiver que ser feito, eu vou fazer. Eu não estou falando e estou caladinho, não. Então, eu estou trabalhando. Eu, talvez, que não tinha apoio, que não tinha um acompanhamento do judicial, como talvez essas pessoas tenham muito, né? Porque essas pessoas são acostumadas a ser processadas e processar, né? Eu não tenho essa mania, não. Eu resolvo minhas coisas muito claramente. E essas pessoas vivem de processos. Ai, chega a dar uma agonia. Pessoas pesadas que têm tantos problemas na vida. Eu sempre tive paz. Eu sempre trabalhei, fiz minhas coisas. E quem tem medo de trabalhar, de perder... Ai, eu vou perder meu trabalho em internet. Vai trabalhar, menina. Vai trabalhar. Ah, quer processar? Vai lá. O que tiver de fazer, se é um processo, se é não sei o quê, eu vou atrás. Vamos embora. Quer processar? Processa. Quem tem que dizer, você pode processar 200, 300, 400 vezes. E outra coisa, eu vou mostrar aqui. Eu não vou botar minha cara, porque eu vou entrar agora e não vou gravar em casa, não. Só pra fazer o suspense. Eu não vou gravar em casa, não. Eu vou botar os tweeters que todo mundo tava mandando pra mim, dizendo que ela fez um monte de postagem. E lá, lá, lá. E lá, lá, lá. E eu vou comentar a postagem junto com você. Vamos ler o que ela tweetou. Me chamem de chata, me chamem de feia, me chamem de arrogante, brega, afinal. Ninguém é obrigado a gostar de mim e eu nem quero ser amada por todos. Vamos lá. Me chamem de chata. Ela não é chata. Nunca achei a Natalie chata. Me chamem de feia. Ela sabe que ela não é feia também, então também não rolou. Me chamem de arrogante. Ela também não foi arrogante em nenhum momento comigo. Brega também eu não acho ela brega. Ela se veste até bonito e tem um bom gosto. Ninguém é obrigado a gostar de mim. De fato, ninguém é obrigado mesmo. E nem eu quero ser amada por todos. Mas se falar mentiras que não tem como provar, porque foram distorcidas e inventadas, vai ter que responder judicialmente. Mas se falar mentiras, alguém deve ter falado mentiras sobre ela, que no caso não fui eu. Que não tem como provar é talvez eu não tenha como provar mesmo. Porque se falou pessoalmente, como é que se prova algo que se falou pessoalmente? Porque foram distorcidas. Mas distorcidas não foi não. As pessoas, para quem ela conversa, infelizmente são amigos dela. Então não tem como desmentir ela, né? Então tudo bem. Inventadas, ela sabe que não foi inventada. Ela mesma sabe. Aí seria até supostamente mal caratismo de uma pessoa dizer que isso foi mentira e foi inventado, né? Vai ter que responder judicialmente. Vamos lá, de mão dadas. Será que no dia que eu tiver que ser chamado mesmo? Será que ela vai estar também? Eu gostaria muito de olhar para o rosto dela, olhar para ela. Eu podia até dar um beijo nela, porque uma coisa que o meu coração se enche de alegria, uma coisa que eu não sou é mentiroso. Isso vem de berço. Isso vem desde pequenininho, entendeu? Mentira não é o meu forte nem é o meu fraco. Mentira não é comigo. Eu não preciso mentir para nada e para ninguém. E quem falou já está com o nome no Jus Brasil. E estou bem de boa, porque o que eu mais tenho são provas e testemunhas contra a mentira. Mas não posso dizer o mesmo do outro lado, que só tem rancor e dor de cotovelo. Quem falou já está com o nome no Jus Brasil. Você pode processar 200 milhões de vezes. Quem vai decidir é o juiz, né? Então, vamos seguir adiante. Estou bem de boa. Eu também estou de boa. Hoje eu estou de boa. Mas o que você me causou psicologicamente não tem preço. Inclusive, eu deveria processá-la. Era exatamente isso que eu deveria fazer. Porque quem sofreu o pão que o diabo amassou fui eu. E você sabe que você está no meio disso tudo. Que orquestrou toda a situação. O que eu mais tenho são provas. Pronto. Olha, graças a Deus, né? Uma pessoa íntegra, tem todas as provas. Eu queria saber o que é, como é que se prova isso daí. Tanto do meu lado quanto do dela. Mas ela está dizendo que tem prova. Estou torcendo, então, para um dia eu ver essas provas. Testemunha. Com certeza ela tem testemunha. Toda a trupe dela. Ai, a carreta furacão inteira. Meu Deus, Jesus. Contra mentira. Mas não posso dizer o mesmo do outro lado. É, realmente, você está correta. Não tenho como provar, né? Que só tem rancor e dor de cotovelo. Eu tenho dor de cotovelo porque eu edito deitado na cama com o cotovelo apoiado. E, realmente, meu cotovelo dói. Rancor eu não tenho, não, viu? Mas, Santos Remédios eu tenho tomado. E ainda fiz a gentileza de mandar notificação extrajudicial. Porque, para o outro autor, no caso eu, das calúnias, foi direto processo. Ela me processou revoltadíssima. Porque eu posso ter a cara de tonta, de fraca, mas não sou. E, em hipótese alguma, dona Nathalie Neri, você não tem cara de tonta. Você não tem cara de fraca. E você, de fato, não é. Você sabe onde pisa. Você sabe a velocidade onde pisa. Você sabe para onde olha. Você sabe para quem elogia. Você sabe elogiar. Você sabe entrar e sabe sair. Você está de parabéns. Você tem o dom da palavra. Você tem o dom do olhar. Você nasceu com beleza, com inteligência, com esperteza, com sagacidade. Isso você... Eu queria que os anjos lhe aplaudissem. Por toda essa qualidade que você tem. Agora, calúnia, você sabe que não é minha, né? Que isso aí não é... Isso não é verdade, né? Eu queria saber como foi. Como o assunto de Samira Close sobressaiu tanto assim. Já que você nunca abriu a boca. Eu queria saber como o assunto da menina lá da Dia Estúdio chegou no ouvido. E a menina levou uma reclamação. Porque só você sabia. Então, você é muito esperta, viu? Parabéns, Nathalie Neri. Ah, contar para vocês que está tudo bem. Esses vídeos que vocês viram aí, que o pessoal está dizendo. Ah, Daniel está postando. Os vídeos estão muito ruins. Esses vídeos estão muito bagunçados. Esse vídeo aí que vocês assistiram, esses últimos. Faz um mês que esse vídeo foi gravado. Pode ver, eu não tinha nem barba. Eu já... Nesse momento, eu tinha me mudado. Para vocês terem ideia. Eu me mudei. E nessa mudança, eu ia para o apartamento. Antes de ir para o apartamento, disseram que eu não podia entrar no apartamento. E meus móveis já estavam no meio da rua. Estava uma danação. Ou seja, eu fiquei perambulando. Fiquei nômade no meio da rua. Aí, pelo fato de eu estar nômade e pelo fato de outras... E do fato de eu estar nômade, eu estava me sentindo muito mal. Aquela galha está balançando por quê? Não sei. Vento. Vento? Tu está vendo que nada está balançando ao redor? É. Será que tem alguma cobra, algum bicho ali? Deixa eu ver aqui. Não está balançando, né? Agora parou. Aqui, ó. Essa parte aqui estava balançando muito e nada estava balançando. Se sair um bicho aí, tu corre. Eu não vou te salvar, não. Não estou fugindo. Não estou com medo de ninguém. Eu não estou caladinho porque tem nada em segredo e justiça. Que eu não estou sabendo de nada. Agora que teve advogado que eu tinha falado. Que eu procurei. Porque estavam falando muito, né? Eu procurei um advogado e tal. Sumiu. Sumiu. Será que realmente eu estou errado? Será que eu estava doido, pirado? Eu comecei a falar um monte de besteira na internet. E o advogado fez. Ih, isso é um caso perdido. Aí foi embora. Me deixou sozinho, abandonado. Não me responde mais. E sobre... Aqui eu estou falando sobre outras pessoas, né? Como aqueles vídeos lá. Que vocês viram os anteriores. Eu gravei tudo em um dia só. Em um dia só eu andei com aquele meu colega Vitor. Ele foi comigo lá para o centro do Recife. Aí, inclusive, eu estava sem desodorante. Eu estava sem casa. Eu estava sem roupa. Eu estava usando aquela mesma roupa. Eu estava dormindo naquele hotel que eu mostrei para vocês. E nem desodorante eu tinha. Então, eu encontrei com ele lá no centro. Aí, ele me emprestou desodorante e tudo mais. Dali, a gente fez... Aquilo foi pela manhã. E daí, pela manhã, a gente gravou dentro do... Atacados Presentes. Gravou lá na rua direita, rua esquerda, rua, não sei o quê. Gravou todo aquele vídeo lá do centro do Recife. Então, como eu estava sem vontade de gravar. Inclusive, eu estou com muita... Deixa eu ver. Muita não. Eu não estou querendo gravar mais. Mas eu não estou querendo gravar mais vlog. Eu acho que... Eu não queria falar da minha vida assim. Mostrar a minha vida mais. Eu não tenho nenhum interesse mais em fazer vlog. E eu estava pensando no podcast. Porque aí vai ser muito mais fácil para mim. Para eu não precisar editar. Como eu largo no final da tarde, eu não tenho como gravar um vídeo e postar. Porque senão eu vou gravar dentro de casa e não tenho muito o que fazer. Se no caso vai ser dentro de casa, eu pensei no podcast. Porque aí seria ao vivo. E eu nem perderia tempo editando. Porque você trabalhar amanhã e tarde. Quando chega a noite. Você gravar para editar, acabou o seu dia. E tem todo um planejamento que você tem que fazer para o outro dia. Daí a melhor opção para mim é o podcast. Então eu vou investir mais no podcast. Na parte visual do que ficar fazendo vlog. E aí eu acredito também que o canal vai ter um alcance melhor, talvez. Porque com o podcast tem assuntos variados que alcançam outros públicos. E o vlog fica só sendo as pessoas que já estão comigo. E claro que eu quero essas pessoas junto de mim também. Mas que elas tenham uma participação maior no canal. Eu quero entrevistar essas pessoas que também fazem parte do canal. Que já estão acompanhando há um bom tempo. E que não estão aqui por causa de fofoca. É isso. Deixa eu encerrar o vídeo. Porque aproveitar o resto do domingo. Para terminar as peças teatros que eu estou editando. E descansar. Porque amanhã o dia começa novamente. E eu tenho muita coisa para fazer. Dá tchau aí Paloma. Tchau gente. Boa tarde. Até breve. Tem vídeo. Será que tem vídeo para amanhã? Porque esse é para hoje. E amanhã? Qual vai ser o vídeo? Vai ter que ter um vídeo para amanhã. E talvez seja um vídeo que já foi gravado com a minha mãe lá no centro do Recife. E amanhã vai ter vídeo sim que a gente vai gravar na padaria. Lanchando. Hã? Até amanhã.